O canal Coffee Break, o IFE Amadeu Maia, o nosso blog amadeumaia.news também, agora estamos aqui com o secretário de infraestrutura da prefeitura de Fortaleza e eu gostaria de saber como é que está as obras lá na Beira-Mar, está bem encaminhado e já sabemos que Fortaleza é um dos principais destinos turísticos para o final do ano, com o pacote sendo comprado, o turismo dentro do Brasil. Como é que está essa preparação para a entrega lá da Avenida Beira-Mar, desse aparelho para receber os turistas? Madeu, a Avenida Beira-Mar, que a gente chama de Beira-Mar de Todos, já está praticamente concluída. Quem vai lá já vê uma multidão de pessoas utilizando aquela área, tanto gente da cidade de Fortaleza, de todos os bairros da cidade, como gente de fora também e principalmente gente fazendo a sua atividade econômica lá, vendendo, levando o sustento da sua família a partir daquele equipamento que é único na nossa cidade, é o nosso cartão postal e onde se gera muito emprego e renda na cidade. Os últimos ajustes para a gente entregar a Beira-Mar estão sendo feitos, que são os quiosques, os novos quiosques padronizados estão sendo concluídos e até o final do ano... Já sendo entregue também os permissionários, né? Já vai fazendo e entregando, isso é uma operação que precisa muito cuidado, porque a gente tem que entregar o quiosque, todo pronto, ele tem que fazer a transferência e a gente desativar aqueles containers provisórios onde ele vai, ele continua lá trabalhando. Então, até o final do ano a gente termina, conclui toda essa operação e também parte da nova feirinha da Beira-Mar também já vai estar sendo concluída. É uma obra que demora um pouco mais de tempo, porque a gente trabalha em meio à utilização da Beira-Mar. Então, a gente tem que fazer tudo com muito cuidado, tem muito transeunte lá, muita gente fazendo atividade física, esporte e a gente tem que cuidar para que essas pessoas não tenham problemas com a obra. Mas está bem encaminhado, né? Tudo organizado para até o final do ano a gente ter já, poder fazer um grande evento já, entregando tudo aquilo que está pronto já, né? O calçadão, a nova avenida, a nova praia, né? Que agora a gente tem uma nova praia lá e que o Fortaleza está redescobrindo a Beira-Mar. Por isso que o nome dessa obra, o nome desse empreendimento é Beira-Mar de Todos, né? Porque ela quer atrair todos da cidade, quer ser democrática, a organização do espaço para que ele seja mais democrático e sirva a toda a cidade de Fortaleza, a todo cidadão da nossa cidade. Com a diminuição dos novos casos de Covid-19, as mortes também em queda, há possibilidade de ter o Réveillon e ser lá também, lá no aterro? Aqui depende de infraestrutura, né? Está preparado. Está preparado, a gente quer deixar tudo pronto, seja para o Réveillon ou seja para receber os turistas, que a gente espera receber agora, que é uma das atividades econômicas que deve voltar com muita força e que vai ajudar muito a gente da cidade de Fortaleza na retomada econômica, é o turismo. E a nossa Beira-Mar vai estar pronta para receber esse turista, vai estar pronta para receber essa economia. Obrigado, Samuel. Beira-Mar para todos, Fortaleza para todos. E isso aí que a gente está vendo aí. A gente vai acompanhar essa inauguração lá. Beleza. Valeu.